Música Música Fala pessoal, beleza? Endernat de volta Hoje com o mod de Pixelmon E hoje estou na companhia do Conrado E aí galera? E como sempre, o meu irmão E o Nicolas Bom pessoal Hoje nesse episódio a gente vai Enfrentar alguns dinados, né? Sim Mas o que? Aumentar a vila e fazer alguma coisa? E eu quero upar meu Charminion Deixar ele Charizard Pô E o que a gente faz primeiro então? Que isso, véi? Colocaram uma baleia aqui Ah, você que sabe? O que você quer fazer primeiro? Ah, só vou mostrar aqui Eles me amam os pokémon que eu capturei por último Primeiro aqui, rapidinho Aqui ó, capturei o Shine O Legend Mostra o seu também No Charminion Eita O meu fodinho, né? O meu level mais alto é o Farfetch'd Ah, aquele que a gente trocou Opa, é, tá dando Dei uma Sua luba aqui já Todo mundo tá no parque não Fiz meio tenso Vamos lá pro ginásio Vamos Oxi Oxi Ah, lag O que? Nossa LoL Ah, que você viu o que eu fiz aqui na vila? É, eu vi Eu tava tentando fazer lá atrás Só que não dá É, é por causa que O lote não tava protegido não Ah Então lá, pro ginásio Ai, cara Vai Foi Ah, vou mandar rastrear Nossa O lag tá aqui Tá uma beleza, viu? Ei Aceitei Espera aí Eu tô esperando carregar Meu irmão já tá lá Manda TP pra ele Aham Olha aqui, ó Tem um Quilava aqui Você tem Oi, não entendi Tem um Quilava aqui Ah, lembra que eu tava tentando Catar aquele desgraçado Já não deu Pronto, registrei Eu capturei o Type-Lose Na evolução dele Caracudão Pra mim ter Todos os iniciais Só falta o Trico O resto eu já tenho todos já Ah, pra mim falta VAR Nossa Ah, é seu Nossa, que Charizard Preto lá Bom Tá no ginásio? Oi? Tá no ginásio? Sim, agora Vou ver qual Por causa que eu já fui No de água No de terra E no do Da folha Bom Trovão Que é o mais fraco É, level 40, né? Aham O meu é 32 O que? Os seus level? É, meu raichô Bom, deixa eu ver aqui Eu vou usar o Charizard Mais qual Ah, vou te mostrar O que eu consegui Evoluir também Aham É Só tenho dois Vou pôr o Mr. Mime Também, pode? Pode Acho que tá bom Esse time Quem que vai começar? Quer começar primeiro? Ah, não Ah, então eu vou então Vamos ver se eu vou ter sorte Boa sorte Valeu e taquei errado de primeira Nossa senhora Uma ira boa Pronto Pronto, foi Olha o Plágio lá Só por causa que eu tenho Um tá me copiando Nossa Nossa Ele fez isso com o seu Charizard Imagina com os meus Ali que eu consegui Nossa Bom pessoal, eu vou deixar também o link do canal do Conrado lá na descrição Depois você dá uma olhada lá pra vocês conferir Um canal bastante legal Já não sei se o Nicolas tem Tem o que? Tem o que? Canal também Hum, sei lá Tem que ver com ele Gente, nossa Eu tô perdendo Assim, então De cara Nossa, se você tá perdendo Imagina eu Não, você tem que ver a Elite 4 A Elite 4 é pior do que essa daqui ainda Ah, vou apelar Pronto Nossa Olha um Azebubrinha ali Oi Nossa Agora ele tá com um Pokémon Que não é efetivo Não Ele tem um Raichu também Quanto tempo de vídeo que a gente pode gravar mais ou menos? Oi? Quanto tempo de vídeo que a gente vai gravar? Ah, não tanto faz Você que sabe qual que é o Tipo Gente, o que a gente tá fazendo? A faixa mais ou menos De tempo de vídeo que você grava Uns 15 minutos assim Eu acho que tá bom É, pode ser Nossa Tira O Indian tá jogando a sua balinha Ele é cagão demais Vou pedir ele pra treinar meu É Ah, esqueci o nome daquele Pokémon, gente Peraí que eu vou lembrar Ele é que tá a Buzz Aí ele pescou Pescou isso daí Ele vô 55 Nossa Bom, eu tô querendo trazer mais vídeos pro canal também De outros jogos Além de sem ser o Pixelmon Aí Topa também gravar Archaeology Fossil E o Digimobis E o Digimobis Nossa, que Pokémon é aquele, velho? Lantern Eu tenho a pré-evolução dele Da hora A gente arrumou um seu, ele é fácil de achar O seu tá dando muito lag? O meu não O meu não sei se é por causa de estar aberto o Skype ou outra coisa Que tá Tá tenso Eu acho que é o último dele Esperaí rapidinho Vou deixar no mute aqui Beleza Bom, pessoal Não liga não, viu? Meu negócio é todo bugado mesmo Pronto, voltei É só pra esperar a véia arrumar o miújo O miújo é bom O seu perdeu o amparo Nossa Acabou pra mim Pronto, ganhei Cagão Agora eu vou tentar com meus Pokémon super forte Um Jaguari Só vou curar os meus Ok Nossa, pior do que eu, hein? Vai, desgraça Oxe, meus itens Eu todo felizinho que eu ganhei Esqueci de pegar o item No chão Nossa, o que ele fez? Perdeu? Não Ainda Agora O que a gente pode fazer mais em Serac Pra ficar legal? A gente podia Colocar Vou colocar na descrição Podia fazer no comentário Dar metas pra gente fazer Tipo Plantação Fazer capturar Pokémon Fala, Lazarinho Tu acabou Mr. Mime é ruim A cara dele é muito estranha Ah, perdi A batalha é mais rápida Do que eu já tinha Sabe o que eu perdi com o Charizard? No caso que eu esqueci Do... Ele tá no nível 35 36, desculpa É tudo level 40 Vocês não sabem Vontade por meu Farfetch Mas o Farfetch é fraco Contra elétrico Uhum Dá raiva Ó, ganhei Thunderbolt E... Girobola Qual que eu deixo? Mr. Mime ou... Pichotto? Hã? Eu deixo o Mr. Mime ou Pichotto? Ah, o Mr. Mime O Mr. Mime Eu vim Aí Pronto Cadê você? Ok Ah, tá Olha o... Registra... Registra os Pokémon na... Na Pokédex Pra você ganhar o negócio Meu irmão matou o bicho com... Para de pescar Tá aí? Toma, espera aí Eu vou deixar no... Ah, tá Gente, daqui tá uma suruba aqui dentro já Tá aí Float em Pichotto 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 Bom, pessoal Aqui, ó Minha coleção Tem praticamente todos os iniciais Só falta o Trico Que até agora eu não consegui Fósseis Tem quase... Tenho todos, né Só não tenho a Lilipe Porque a Lilipe Ela foi banida do server Não sei porquê E os outros é o que eu fui capturando mesmo Aí o meu Lucario E esses dois aqui Ganhando um under trade Tudo bosta Treinar, deixa eu ver aqui, hein Cabuto Cabuto Sério? Selvagem Ah, voltei Voltou? Uhum Vão, vão, passa o Charmeleon de uma vez É isso que eu vou fazer agora Nossa, que bicho escroto é esse? Qual? Ah, o Dragonite Vou procurar uns Pokémon fracos Boa sorte Você sabe se teve mais alguma coisa na atualização do Pixelmon? Nossa, que vaco Volta aí Ah tá, obrigado pelo vácuo O que você tinha falado? Você sabe se tem alguma atualização O que que tem mais no... Na atualização do Pixelmon? Acho que... Acho que tem mais uma atualização A que eu vi aí tem a 3.3 Só que tá no beta ainda Sim, tá no beta Aí adicionou o... Adicionou o... O... Ai Corpish E a evolução dele Aham Eu tô aqui perto da... De fogo, acho Deixa eu ver se essa aqui é de fogo Olha... Olha... Olha quem eu achei Quem? Uma Niddle Queen E achei um Tortique também Ai Nossa, cara Leg Nossa, esse Nicolas é cagão Tem um Lucara Eu também tenho um Dois cagão Aqui Corre Você gosta do Tortique? Eu achei um... Sindacuio E um Nidorito Tem um Tortique aqui embaixo Perto de mim Já vou Ó Muito Tchunai Ah, ele tá em batalha Não sei se ele tá batendo nele Você acha que eu vou deixar isso daí passar? Nossa, ele correu Ele tá aqui perto de mim Aqui, ó Eu tô vendo É um... Um pinto Epa É, ele fica se mexendo Tá bom É um pintinho Que dó, gente Ah, eu não quero matar ele Eu vou... Vou... Capturar Nossa, esse Niddle Queen Tá enregaçando É seu Esse Pokémon gigante Que? Tô tentando capturar ele É o... Esse que eu tô batendo nele Que você falou Ah, vou matar esse Pokémon Desgraçado Qual que você tá falando, gente? Deixa eu ver o nome dele É... Como que é o nome dele? Niddle Queen É esse aí mesmo Ah, um... Matei Nossa Em vez de jogar outra bola Nossa Olha esse que daurinho Peraí, vamos lá no ginásio de fogo Meu irmão tava batalhando Ele tá querendo que a gente vai Cadê? Pra lá Vem, eu estava lá Nossa Achei um Pokémon gigante Ah, o... Cangascan Cangascan Capturei um dele Antes de gravar Nossa Olha o tamanho de... Isso Você tem comida? Não tenho Eu tenho Um pack de bilancia Que é... Eu tenho Achei outro Achei outro Achei outro Achei outro Outro o que? Cadê? Ah É meu É meu? Não Ah, errou Acertei Ah Acertou? Ah, não É meu, é meu Acertei Não Vê se eu não mato agora Agora Você tem mais fóssil? Você tem mais fóssil? Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço O bicho chato Nossa, tem uma poké bola de cara Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Espera aí Espera aí, já volto, vou deixar no mute de novo Credo, nossa, não tô conseguindo pegar não Acho que nessa nova atualização eles vão melhorar Quando você não conseguir pegar o Pokémon ele vai voltar Porque ele fica invisível agora Aham E eu capturando ainda o Queen lá Capturou ele? Aham Cadê? Não é nada, meu filho, é experiência É... O que o seu irmão queria mesmo? Que a gente fosse lá no Ginásio Fogo, né? Isso, vamo lá Isso é Pokémon? O pai ali não vai evoluir Vou do que a pouco Ah, cadê a luta? Ah, cadê a luta? Viu? Pai, eu tô deixando no vácuo, viu? Mestre no quê? Deixar a gente no vácuo Não, cara, eu tô deixando no mute, sabe que tem gente falando em casa mute de novo tá vendo né pessoal como que é a minha situação só ficar que sou preto por que você matou? eu tinha que registrar ele nossa tirar o end dessa baleia gigante voltei agora pra ficar espero que nossa senhora fiquei no vácuo aqui eu quero pegar ele shiny é só opar ele que nível que ele opa ele é com pedra de fogo nossa eu nem vou bater nele com o Charmander senão eu vou acabar matando hum o Charmander penetrou você será que eu tô tendo direto ou tenho que bater nele qual que é o nível dele? nível 14 acho melhor com o Mr. Mine dá pra você bater que dó perdeu lazarento não teve efeito confusão o seu time 34 mesmo nossa quase que eu matei o coitado minha última pokebola acabou agora aqui a gente pode fazer também depois no próximo episódio fazer tipo um torneio com a gente mesmo alguém cria um mundo LAN aí a gente pega e faz um pequeno torneio lá começa a gravar por lá ou a gente faz aqui no servidor mesmo agora eu vou upar essa coisa pequena vão que o vídeo já tá ficando grande já tá eu sei mesmo vem aqui vem do gráfico hi 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 hum 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 cara vamos pra outro vai hum 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 já que eu sou pokémon mais forte no hum aí quando você matar ele vai é negociar aí vai ganhar experiência também hum 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 A gente tá fraca, com coutos grilos? Sim Não quer cortar o vídeo não? É opaco isso aqui, mas tá meio difícil Né? Vou cortar o vídeo aqui, pessoal Assim que estiver quase evoluindo a gente volta Já volto Pronto, pessoal, voltando aqui Já tá quase evoluindo o Charmeleon Lá já Tem Dois felizes que Estão atrapalhando aí Né? Com essa baleia gigante aí Nicolas feliz com Se exibindo com seu Charizard E vou atacando a baleia do capiroto aqui Acabou de falar o título do vídeo Baleia do capiroto Hã? O título do vídeo vai ser baleia do capiroto E meu irmão acabou de morrer dentro da minha casa ainda Vamo ver Vamo ver Vamo ver quanto falta Ah, olha aqui atrás aqui ó Última batalha Olha aqui atrás Na onde? Atrás da minha casa Na onde? Atrás da minha casa Na onde? Atrás da minha casa? Ah Negócio Ah Nossa senhora Meu irmão se exibindo com esse dragão Ah O cara é desmorto É né? Mas Seria uma pena Se eu passasse aqui né? Deixa eu passar Gente do céu Gente do céu Ele me travou Ah, cai porra Atrás da sua casa Aham Pronto, estou atrás da sua casa Au Marina Você não quer batalhar comigo né? Queria né? Olha Olha que ignorante Vai, joga Pokémon frágil então Opa É, não tem como Ah Então deixa Então eu vou Correr atrás da última batalha Gente do céu Nossa Nossa O cara é feliz Tô até vendo Vamos me travar de novo Como Eu já Querів que não É É É É Oh, Iglipuff. Acho que é isso, mano. Última batalha de agora, eu acho. Achei. Level 21. Muito engraçado. Oh, oh! Tá fugindo um pouquinho. Aí. Chega aqui. Chegando. É que não se tá fugindo. Sei não, hein? Acho que não vai ocupar. Nossa. O burro! Tá evoluindo? Vamos ir. Vai evoluir. Depois de um ano de tentativa. Ele vai upar. Ah, e tem sempre um estraga prazer de passar na minha frente. Olha, que moleque feliz. Vocês jogaram na lava o bateria? É que começou a barulheira já. Conseguimos. Bom, né, que no meu vídeo não deu pra ver. Ah, caipona. Ah, pega eu agora. Joga a pá. Desgrave. Então. Eu não vou mais, não? O vídeo vai ficando por aqui, né? Sim. Quem gostou, deixa o like, o favorito. Também vou deixar na descrição lá. O canal dos dois. É isso mesmo, né? É. Falo. 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 E aí Tchau, tchau.